Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saiu do forno o último bloco de títulos interessantes, o bloco 5 com as letras P e Q. Mais títulos super interessantes para a sua biblioteca. Para saber mais sobre cada um, é só acessar os links que estão aqui embaixo. Vamos conferir o último bloco? Veja aí comigo! E aí 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 Chegamos ao final das letras P e Q. Por enquanto Corra lá e aprecie as entrevistas. Para 2022, a pesquisa de novos títulos vai continuar e logo para a primeira semana de janeiro, já teremos o primeiro bloco de títulos com a letra R. E aí Se esteve comigo desde o início desse projeto, diga aí nos comentários o que achou mais legal nessa gama de livros que navega no universo surdo. De todos esses, tem algum? Algum em sua biblioteca? Adquiriu algum depois que viu aqui no canal? Conte aí pra mim! E aí E aí Ainda não apareceu aquele livro que você conhece? E aí E aí Nesse chat webird E aí E aí E aí É E aí Aparece aí E aí Até lá, grande abraço, tchau tchau!